Aqui pessoal, saindo da castela, acabei de passar o pedágio aqui, pegando esse pedacinho aqui, um mês atrás perdemos um colega, morreu por imprudência, bateu aqui, se não me engano foi por aqui, não foi aqui não, foi mais na frente ali, era a última viagem dele, ele ia pegar férias, estava bem doido, estava indo baixo, imprudência, igual esse cara fez aí na frente, imprudência total dele aí, ele entrou embalado demais na curva ali, bateu na mureta, foi injetado para fora da janela, cortou um braço e morreu. O pedido dele era vovô, apesar de ser um piazão novo, mas ele foi imprudente, entrou muito embalado ali na curva, com a curva muito fechada, com uma força centrífica muito forte, é lá mesmo onde eu mostrei lá. E ele bateu o caminhão e veio morrer, há um mês atrás mais ou menos. Eu não sei o lugar preciso, mas os colegas falaram que foi ali na saída da Castelas, para pegar o rodanel, mas como eu vi aquela marca toda manchada ali no chão, provavelmente foi ali naquele nó que ele saiu ali, saiu do rodanel acho que embalado demais e se perdeu na curva ali, bateu na mureta, foi injetado para fora, o vidro quebrou, cortou o braço dele e morreu. Lá em ela mesmo, onde vocês viram aquela marca no asfalto lá, é lamentável. Aí ó, tudo marcado aí também. Fico alerta aí pessoal, a melhor maneira de fazer uma curva é diminuir a velocidade, assim dizia o Ayrton Senna. Peguei no rodanel aqui agora, um abraço, pausar vídeo.